Ela pensando A força para o pai Aprende o amor Para sentir Não há razão Para chorar Pois o teu coração Aonde vai O meu amor Contigo Por que não Podem ver o nosso amor Por que eu levo Por que a dor Das risco Das risco Deparou Que ninguém vai Me separar Pois no meu coração Aonde vai O meu amor Contigo Vai seguir Não, não acabou Daí daí não acabou Daí daí não acabou Daí daí não acabou Acabou? Acabou? Acabou É Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite